E aí, mamãe? Chega aí, fazendo favor! Poxa, isso lá é jeito de falar comigo, garoto! O que você quer, hein? A gente quer fazer algumas perguntinhas pra senhora. Vem aqui, por favor! Ai, lá vem vocês! Espero que não seja nenhuma brincadeira sem graça de novo, hein? Ai, maninho, eu tô com medo. Vamos deixar isso pra lá! Nada disso, maninha. Eu tô com o Piel. A gente precisa de explicações. Maninha, fica tranquila, relaxa. A gente só quer saber a verdade. Ai, vocês não têm o que fazer, mas eu tô cheio de coisa. O que é que tá acontecendo? Se acalma, mamãe. Por favor, vai lá, maninho. Beleza. Mamãe, eu vou direto ao ponto. Eu e os meus irmãos queremos saber. Aonde está o nosso pai? Hã? É, o pai de vocês? Ixi, tem coisa que vocês não sabem. E aí, mamãe? O que aconteceu com o nosso pai? Ai, eu nem sei por onde começar, meus amores. É fácil, é só começar dizendo toda a verdade. Nossa, meninos, peguem leg com ela, né? Por favor. Tá tranquilo, minha filha. Vocês merecem saber da verdade. O seu pai se transformou em um vilão. Que história é essa de vilão, mamãe? Agora eu também fiquei confuso. O nosso pai não era um vampiro? Falou bem, meu filho. Ele era um vampiro. Até o dia que o palhaço Ixi entrou na nossa casa. Como assim, mamãe? O que o palhaço tem a ver com o nosso pai? Ele tem tudo a ver, minha filha. O palhaço só prometeu sumir de nossas vidas se eu deixasse ele levar o seu pai. Ai, eu não acredito nisso, mamãe. E o que aquele palhaço malvado fez com o meu papai? Tenha calma, meu amor, por favor. Tem coisa pior ainda. Mamãe, o palhaço transformou o nosso pai em qual vilão? Oh, meus amores, aquele palhaço era muito malvado. Ele disse que ia levar o seu pai. Quando falam de mim, não demora muito que eu apareça. Qual vilão? Ele se transformou? Até agora eu também tenho essa dúvida. Na minha opinião, o papai deve ter se transformado no impostor. Não, eu tenho certeza que ele se transformou no Zé do Caixão. Ai, gente, eu acho que em vez da gente se preocupar com isso, precisamos saber aonde está o nosso pai. Bom, enquanto vocês ficam aí discutindo, vou aproveitar pra me transformar nele. Juninho, ai, que desastrado. Hã? Que barulho estranho foi esse? Gente, não me leve a mal, mas eu acho que não foi uma boa ideia a gente falar do palhaço. Ai, maninho, só falta você me dizer que ele tá lá fora. Galerinha, vocês sabem nos dizer o que foi esse barulho? Deixa muitos likes e comenta, por favor.